Fala, galera! Boa tarde! Estamos aqui em mais uma quinta-feira, às 5 da tarde, lançando um novo vídeo para você, recheado de conteúdo e coisas muito, muito legais para ajudar você, contadores e contadoras desse Brasil. Para você que acabou de chegar, dá um like no nosso canal, se inscreva no nosso sininho para receber todas as informações e todos os novos vídeos em primeira mão e dê um like no vídeo. Hoje, tenho o prazer de mostrar para vocês que temos a presença de Vinícius Neves. Vinícius, muito obrigada pela sua presença. Vinícius, você é próprio da Meta Controladoria. Quem nos acompanha aí já, com certeza, conhece o Vinícius. Está com a gente desde o início, né? Há algum tempo enchendo o saco de vocês. E hoje, o Vinícius vai falar sobre como que você pode começar agora a fazer um serviço de BPO financeiro para os seus clientes. Agora, em maio, a gente vai fazer uma série de vídeos sobre BPO, então você não pode perder de jeito nenhum. E, ao final, anote as suas dúvidas para colocar nos comentários e fazer aí para o Vinícius responder para vocês. Então, é isso. Vinícius, a bola está passada. Beleza. Bom, pessoal, meu nome é Vinícius, a Mari já falou aí. Eu sou economista, já estou atuando dentro do... desse processo de BPO há algum tempo, mas eu vou contar um pouquinho para trás para vocês entenderem como é que tudo surgiu e vocês perceberem que, cara, a minha história pode ser igual do Vinícius aí. E se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. É o seguinte, trabalhei durante mais de 10 anos, mais de 15 anos em multinacionais, sempre na área de finanças. Primeiro uma multinacional francesa, depois uma multinacional alemã. Passei nas diversas áreas de finanças que você pode imaginar, preços, custo fixo, custo variável, planejamento de orçamento, enfim. E em 2010, começou a surgir em mim a vontade de sair da fábrica porque eu já não acreditava mais que aqueles muros da fábrica que eu achava que eram a minha segurança, eles começaram a parecer que estavam segurando, na verdade, o meu crescimento. Eu queria fazer mais do que eu estava fazendo lá dentro. E aí em 2012, eu resolvo pedir demissão, entrei num acerto lá com eles, eles me mandaram embora e eu tinha na cabeça que eu ia prestar consultoria financeira. Meio que um sonho, né? Mas não tinha ideia de como, cara. Foi 15 de novembro de 2012. Nesse momento eu saio da empresa, assim, tinha lá uma graninha no bolso, porque eles me mandaram embora, então eu virei pra minha esposa e falei, cara, vamos fazer o seguinte, 15 de novembro, novembro e dezembro, ninguém vai contratar consultoria. Então, pô, vou ficar de boa. Vou ficar aqui 15, 20 dias aqui, até os 40 dias, pelo menos, de boa aí, até Natal, não sei o que, entra janeiro. Aí janeiro, é início de ano, é férias, não sei o que, ninguém contrata consultoria. Ou seja, eu joguei o meu retorno lá pra depois de fevereiro, que era depois do carnaval. Falei, vou ficar três meses sem fazer nada com esse dinheirinho aqui, gastando, segurando um pouquinho pra aguentar. Nesses três meses eu vou planejar o que vai ser a minha empresa no futuro. Eu realmente não tinha ideia, pessoal, não fazia ideia do que eu ia fazer. E aí, pra minha surpresa, em 2012 mesmo, em dezembro de 2012, uma empresa me liga, que é até o exemplo que eu vou usar pra vocês aqui, pra vocês entenderem como é fácil fazer isso que a gente faz. Eles me ligam e falam assim, Vinícius, aqui é a SHI, é Júnior, o nome do sócio, e um amigo em comum indicou você, porque você acabou de sair da fábrica, trabalha com finanças, e ele falou que você quer prestar consultoria. Cara, a gente tá precisando disso aqui. E aí vou eu, pra SHI, entender o que que era a SHI, e entender como é que aquilo tudo funcionava. Eu acho que eles nem sabem, mas a SHI foi meio que a cobaia de como que ia funcionar a meta. Lá que eu tive condição de entrar e falar assim, gente, peraí, eu preciso disso assim, eu preciso daquilo pra gente poder organizar. Eu preciso de um sistema, eu vou precisar de processo, como é que eu vou fazer o negócio acontecer aqui. Então, essa apresentação pra vocês hoje é porque eu tenho visto muita gente falando de BPO e sem querer criticar cada um deles, eu acho que todos têm, todos, absolutamente todos, são muito bons no que estão fazendo. Mas estão crescendo muito o processo de BPO e botando muita coisa aí. E você vai ver, nessa apresentação que eu vou fazer, você não precisa de nada, absolutamente de nada demais. Não tem que florear muito o negócio. O negócio é simples, depois, se você quiser, são várias outras entregas, mas você vai ver que a primeira entrega é a mais importante que você faz e que você precisa só da sua atitude pra poder fazer. Foi assim comigo, é assim com a meta, gente. A meta hoje, o que eu vou mostrar pra vocês hoje é a meta toda vez que entra num cliente. A gente entra num cliente, é exatamente isso que a gente faz, é o que eu vou te mostrar. Não mudamos até hoje, tá? A gente vende outros tantos produtos depois, que a gente vai mostrar num outro web seminário. Mas nesse, pra você começar, segue isso aqui que eu tô te falando, que você vai se dar bem, porque eu me dei. E eu não sou o contador da empresa. Eu não tinha os clientes na base, como vocês já têm. Eu tive que sair de porta em porta. Ei, tudo bem? Tô aqui com um negócio pra apresentar, não sei o que deu certo na SHI, pode dar certo em vocês também. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela agora. A Mari me ensinou como é que faz aqui. Se der certo, tá ótimo. Tô de olho aqui. Deu certo, hein, Mari? Já estamos vendo. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Isso aqui é o passo a passo pra sua consultoria financeira, tá? Comece amanhã a prestar consultoria financeira e aumente o ticket médio do seu escritório contado. Por que amanhã? Porque o pessoal do Nibo me falou que esse vídeo vai ser posto no ar no final da tarde, se eu não me engano. Se você estiver vendo de manhã, você pode começar hoje. Mas como quem estiver vendo pela primeira vez vai ver no final da tarde, então eu deixei pra começar amanhã. Foi só pra isso o nome, porque é pra começar já. Bom, esse web seminário começa amanhã. O que você vai ver aqui? O passo a passo do processo de transformação pra você sair da contabilidade, que é o que você faz somente, e passar a fazer a contabilidade e o BPO financeiro, tá? Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês o que os clientes realmente precisam. Gente, quando eu falar disso aqui, eu tô falando da experiência de alguns anos da meta. Tem cliente que fala A, mas quer isso aqui. Tem cliente que fala B, mas a gente já sabe o que ele quer. No frigir dos ovos, é exatamente isso aqui que ele vai precisar e é o que eu vou te mostrar. Vou mostrar pra vocês o que a gente precisa entregar num primeiro momento. Como entender e mostrar o processo de estruturação, tá? E montar o processo de estruturação. E vou te mostrar qual é a primeira entrega, que é onde você causa o maior impacto, na verdade, no cliente. Então, vamos lá. Pra montar essa apresentação pra vocês, eu corri atrás aqui da Firjan, do Sebrae, do CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Logistas, e das ASEAT, Associação Comercial aqui da região. E aí eles me deram lá um monte de informação que eles tinham de pesquisa dos motivos que os empresários têm, dos problemas que os empresários enfrentam quando estão dentro da sua empresa. Então, vamos lá. Eu peguei oito, e o número oito é completamente aleatório, tá? Eu peguei os oito que mais apareciam aí. A falta de motivação, isso me leva a crer o seguinte, o negócio do cara vai mal, porque se o negócio estiver indo bem, normalmente, fora qualquer coisa que fora, ele vai estar motivado no negócio dele. Problemas do dia a dia, como a falta de tempo, e aí é aquela história, se eu não tenho organização, eu faço um monte de coisa, atropelo e estou apagando incêndio todas as vezes. Por isso a falta de tempo. Falta de dinheiro, o cara não vê dinheiro. Excesso de confiança, esse foi muito engraçado, porque alguns empresários colocaram excesso de confiança como um ponto assim, eu achei, eu montei a minha empresa achando que eu ia saber de tudo, ou seja, eu sabia da produção, da qualidade, das vendas, da entrega, de finanças, enfim. E eu descobri depois que não. Misturar as finanças é uma coisa que a gente já está cansado de ouvir aí, é clichê, mas é um ponto que eles levantaram. Falta de controle financeiro, também é um medo da inovação, foi um que surgiu para mim e foi muito engraçado, porque eu não imaginava que isso fosse acontecer. E falta de planejamento também, pela minha experiência, eu sabia que ia aparecer aqui. Desses problemas aqui, gente, o que a gente precisa resolver agora para o cliente? Primeiro ponto, eu acho que é misturar as finanças, tem que parar com isso. A gente já sabe, eu tenho certeza absoluta que vocês dizem isso para os seus clientes, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer. Falta de controle financeiro, medo da inovação e a falta de planejamento. Esses são os pontos cruciais de todos os clientes da meta que a gente precisa resolver. É para isso que ele contrata a meta. E eu vou mostrar para vocês como é fácil, simples e como vocês vão ganhar mais dinheiro fazendo isso. De todos os clientes que a gente teve aqui, gente, eu não estou falando de 99,9, não, eu estou falando de 100% dos clientes que aparecem aqui na meta ou que chegam a gente por indicação ou que vêm através de Facebook, enfim, de outras propagandas, outras mídias. O maior problema ainda é o fluxo de caixa. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso. Eu sei que o cliente está cansado de ouvir isso. Mas o cliente não para para estudar o que é o fluxo de caixa, como ele tem que gerenciar o fluxo de caixa. Ou não faz por tempo, ou não faz por cultura, que não tem a cultura de estudar, enfim, tem N motivos. Motivo para não fazer, a gente tem um monte. Motivo para fazer é o que a gente precisa focar e fazer o negócio acontecer. Mas de 100% das empresas que a gente tem na nossa carteira de clientes, 100% 100% tem problemas de fluxo de caixa. E aí eu vou dar esse exemplo, que é um exemplo que foi o primeiro, como eu estava contando, da SHI. Vou explicar um pouco o que é a SHI. A SHI é um serviço de hospedagens industriais, ou seja, ele tinha como clientes a Vale, a Petrobras e a CSN. A Vale e a Petrobras e a CSN, elas tinham obras espalhadas pelo Brasil inteiro. E tem lá os trabalhadores das obras, que eles precisam dormir perto da obra, às vezes são de longe da obra, enfim. E aí a SHI vai lá e faz os alojamentos, monta os alojamentos perto das obras que eles têm, que essas empresas têm. Quando a gente entrou, eles tinham 21 projetos espalhados aí no Pará, Maranhão, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Ao todo, nesses estados, a gente estava falando de 21 projetos. Claro, óbvio, se eles me chamaram lá, é porque eles tinham uma bagunça generalizada. Ou seja, existia um conta corrente entre as empresas, entre os projetos. O projeto A pagava o projeto B, o projeto B pagava o C, o C não pagava absolutamente nada. Ninguém se preocupava em botar nos projetos o custo fixo da sede, que a sede não faturava nada, só a obra faturava, enfim. Cara, ganhava-se, faturava-se muito, não sabia se ganhava dinheiro ou não, porque o negócio girava, mas não via o dinheiro, cadê o dinheiro, faturo muito, mas não vejo o dinheiro. E aí, a gente entrou lá e o resultado foi esse aqui. A gente cancelou alguns projetos, reduzimos para 16 projetos, todos com controle individuais, controle financeiro individuais, e a rentabilidade aumentou muito com essa ação. Eles falaram, Pô, Vinícius, isso deve ter sido muito complicado de fazer, caramba, pô, 21, como é que vocês cortaram 5? Cara, foi uma única ação, uma, só uma, implementação de um sistema de controle financeiro e acompanhamento junto ao empresário. Mais nada, gente, mais nada. A gente criou o Nibo para eles, a gente usa o Nibo aqui no escritório, a gente criou o Nibo para eles, a gente fez cada projeto como um centro de custo, organizou, descobriu que tinha projeto que não valia a pena, descobriu que tinha projeto que não valia a pena, mas era estratégico para manter outro, então tivemos que manter aquele ali. Mas, enfim, só organizando os dados é que a gente pôde perceber que, às vezes, vender muito não quer dizer que você ganha dinheiro. Esse cara começou, quando a gente entregou, o faturamento dele diminuiu, é óbvio. No entanto, a rentabilidade da empresa aumentou muito. Isso graças a uma simples ação de ter uma pessoa que vai lá, organiza os dados e analisa os dados. Eles estão preocupados no dia a dia da empresa deles, não dá tempo deles pararem, olharem a planilha, analisar a planilha e tomarem uma decisão em cima dela. E aí, aqui foi o antes e depois, a gente tinha 21 projetos, uma conta corrente entre os contratos, aquela bagunça, não tinha organização de folhas de pagamento, enfim, não tinha nenhum controle. Eles iam atropelando os dias, pagando as contas que chegavam e faturando aquilo que pedia, às vezes, não faturava nem correto, por incrível que pareça. A gente pegou alguns projetos desses lá, onde ele teve que faturar alguma coisa a mais, porque as medições estavam diferentes, enfim, e a rentabilidade da empresa baixa. Depois a gente teve, ficou com 16 projetos, sem conta corrente entre os contratos, menos problemas para gerenciar e o mais engraçado de tudo é isso. Quando eu montei essa apresentação e mostrei para o sócio, ele falou o seguinte, Vinícius, o mais legal para mim foi o seguinte, menos problemas para gerenciar, porque era só o que me perdia o tempo todo. eu ficava gerenciando o problema de uma obra e da outra obra. Quando eu reduzo a quantidade de obras, eu reduzo somente nas que eu tinha problema, porque era onde não tinha dinheiro e com a rentabilidade da empresa muito alta. E aí eu vou mostrar para vocês agora, os seis passos da implantação que a gente fez lá atrás, lá em 2012, dezembro de 2012, a gente iniciou esse projeto junto a essa empresa e você fala assim, Vinícius, evoluiu de lá para cá? Nada. Este é o processo que a gente usa para entrar em qualquer empresa hoje. A empresa ligou para cá, foi indicada, a gente fez uma venda ativa, enfim. Cara, é exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês, não foge nada disso aqui. O primeiro passo é a gente entender o funcionamento da empresa. Depois, mapear o processo de contas a receber. Depois, mapear o processo de contas a pagar. Depois, eu configuro o sistema para melhor atender o empresário. Depois, eu estruturo os processos de input de dados nesse sistema. Depois, eu vou analisar o painel de acompanhamento ou, sei lá, em outra ferramenta que alguém possa usar, tenha um outro nome. E apresento ela para o empresário. A diferença aqui está o seguinte, o empresário não tem tempo, nem tem know-how, que é importante frisar isso, nem tem o know-how que a gente tem para montar um relatório onde ele possa ler e tomar uma decisão. Vinícius, tá bom, você está falando isso aí, mas, cara, montado assim é muito bonitinho, mas como é que a gente faz cada item desse aí? Vamos lá. Primeiro passo, entender o funcionamento da empresa. Cara, você vai na empresa e vai fazer algumas perguntas. O que ela vende? É serviço? É produto? É uma indústria? Como que ela vende? É venda direta? Ou ela vende para um terceiro que distribui? Como que ela entrega? Entrega direto? Ela tem um terceirizado? Não é terceirizado? Como é que ela recebe? O pagamento dela vende 30, 60, 90, enfim. Eu preciso entender o funcionamento da empresa, a gente precisa entender o funcionamento da empresa para a gente saber do que a gente está tratando e para a gente saber o seguinte, o que exatamente que eu preciso medir nessa empresa para melhorar a rentabilidade dela? Aí a gente vai para o passo 2 e 3, que é o contas a receber e o contas a pagar. Gente, vai vendo, não tem segredo nenhum, cara. Você vai lá e vai mapear o processo de contas a receber. Como é que é realizado o faturamento? Quem que é o responsável? Como é que ele controla? Se é que ele controla? Estuda um pouco com essa pessoa, se não tem nada vazando, se não tem um furo, quem está de dentro do problema, às vezes, não consegue enxergar o mais óbvio problema que a gente que está de fora consegue enxergar. O passo 3 é a cópia do passo 2, só que é para o processo de contas a pagar. Ou seja, como é que é o processo de compras dessa empresa? Quem que é o responsável? Como é que ele controla? Se é que ele controla? Por incrível que pareça, a maioria das empresas que a gente tem aqui não tem nem processo direito de como é que faz o contas a pagar e o contas a receber. Então, tem sempre uma conta aparecendo em cima da hora, tem sempre, o fluxo de caixa deles é sempre desencontrado, porque se eu não tenho contas a pagar e contas a receber coerente, acaba acontecendo de furar. depois a gente vai para o passo 4, configurar o sistema. A gente aqui na empresa, como eu falei, usa o Nibo por conveniência, por, enfim, o Nibo é uma historinha rápida saindo um pouco da apresentação. O Nibo caiu no meu colo uma vez, antes de eu começar a prestar consultoria, o Nibo ainda era muito pequenininho, o Gabriel bateu na porta de um contador amigo meu, ó gente, vim, eu quero apresentar para vocês um programa que eu estou fazendo, um sistema, assim, assim, cara, quando o Gabriel saiu da sala, apresentou o sistema, como ele estava apresentando e vendendo, o primeiro contato que você tem, você fica sempre meio pé atrás, né? Quando ele saiu da sala e foi embora, eu olhei para o Gustavo, que é esse amigo contador, falei, Gustavo, se esse cara aí estiver falando a verdade, eu tenho, meu problema está resolvido, cara, eu vou ter um sistema para fazer, porque tudo que ele está dizendo que o sistema vai fazer é o que eu preciso, e o meu relacionamento com o Nibo surgiu aí e eu vou de Nibo até hoje, não só por conta da amizade que eu tenho com todo mundo lá, mas porque o Nibo, para mim, ele é muito mais intuitivo do que os outros, tá? E eu busco isso em qualquer lugar que eu compro, no meu telefone, no meu computador, no banco que eu uso, sempre que for mais intuitivo, que eu não precise ficar decorando como é que eu faço as coisas, para mim é sempre mais fácil e aí é por onde eu uso. Ah, Vinícius, isso quer dizer que você não usa quando o cliente já tem outro? Cara, vamos lá, uso. Eu faço duas coisas quando isso acontece, se eu chego num cliente e ele tem lá o sistema XPTO que ele usa, eu tento migrar ele para o Nibo num primeiro momento, porque é mais fácil para mim. Se ele diz, não, eu quero usar o XPTO, Vinícius, eu comprei e agora eu tenho que usar, não vou deixar de usar. Cara, beleza. Normalmente, a gente faz isso aqui. A gente usa o XPTO com ele, mas eu faço para dentro do escritório um Nibo. Eu tenho um Nibo dele dentro do escritório. Pelo simples motivo do seguinte, isso vai acontecer com vocês também. Pensa o seguinte, se você tem 50 clientes, cada um tem um sistema diferente. Como é que você vai fazer? Você vai ter que aprender 50 sistemas diferentes? Então, não. A gente resolveu usar o Nibo no escritório e a gente traz toda vez. Eu tenho lá, sei lá, não vou falar o nome de concorrente aqui, mas tem lá o XPTO que eu falei. O cara tem o XPTO lá, mas às vezes ele nem sabe, ele tem um Nibo aqui dentro do escritório. Bate direitinho com o XPTO dele lá. Só que o relatório sai do Nibo. Da onde eu tomo as decisões e levo para ele é dentro do Nibo. Porque aí eu consigo fazer cada funcionário meu aqui ter um padrão de leitura de relatório. senão eu vou ter que ter um funcionário para cada sistema. Não faz sentido. Mas vamos voltar para o nosso negócio. Então vamos lá. Configurar o sistema. Vinícius, é dificílimo configurar o sistema. Cara, você tem duas coisas que você precisa fazer. Só. Duas. Mais nada. Você vai cadastrar as categorias no sistema de acordo com a necessidade do cliente. O que é isso? Lá atrás a gente não perguntou o que o cara era? O que a empresa era? É serviço? É indústria? É comércio? De que nós estamos falando? Essas categorias vão estar ligadas exatamente a esse tipo de empresa. Ou seja, para uma indústria eu vou precisar ter certas categorias que eu não teria numa empresa de serviço. E para serviço eu não vou ter algumas categorias que eu tenho no comércio. Bebi uma água aqui, galera. Então, eu vou lá e vou cadastrar todas as categorias no sistema. Cara, Vinícius, isso é difícil? Isso é mole, né, galera? Pelo amor de Deus. É um trabalho que eu vou fazer uma vez. Depois, conforme necessidade, eu vou adaptando, vou criando uma conta nova, uma categoria nova. Beleza. Segundo passo, cadastrar as contas bancárias e solicitar as aprovações necessárias para a baixa automática do extrato. O que eu quero dizer com isso? Para a gente não ficar tendo que entrar no site do banco, nem botar essa função no cliente, de entrar no extrato do banco, exportar, jogar para dentro do computador, para ir lá no Nibo e importar de novo, a gente já faz tudo automático dentro dos bancos que o Nibo faz. Agora, quando o banco não faz, a gente tem que trabalhar dessa forma. Exporta, cria um processo para a gente poder ter isso diariamente, ter esse extrato dentro do Nibo diariamente. passo 5, estruturar o input de dados no sistema. Pessoal, aqui é a chave do negócio, é aqui que está a chave da maneira que você vai ganhar dinheiro, tá? Por quê? Porque até então, pensa comigo, até ali, um cliente se comprar um Nibo faz. Beleza? Só que, daqui para frente, quem faz somos nós. porque a gente está acostumado a colocar as despesas nas categorias corretas. O cliente, às vezes, não está. O cliente, às vezes, ele troca a categoria e ele ainda não tem essa visão do que ele precisa medir ali. Cara, estamos falando de grande parte dos clientes da meta, tá? Grande parte. Empresas médias e empresas pequenas. Principalmente as médias. principalmente as médias. Olha aí o exemplo que eu dei, quem que o cara atendia e como é que era a empresa dele. Então, vamos lá. Quem vai fazer o input dos dados no sistema? Vai ser o seu escritório ou vai ser o cliente? Como é que ele vai ser feito? Aqui na meta, a gente tem duas maneiras de fazer, tá? Ou a gente treina alguém do cliente para fazer o input do contas a pagar e o input do contas a receber no sistema. Normalmente, pessoas diferentes do cliente, tá? Um faz o contas a pagar e o outro faz o contas a receber e é só o que essa pessoa vai fazer lá. Imputar os dados. Mais nada. Vai pegar, digitar lá o boleto. Chegou o boleto da Light. Vai lá e digita no contas a pagar o boleto da Light. Beleza? Chegou um... Acabei de emitir uma nota fiscal. Beleza? Emite lá o... o boleto e já cria o contas a receber. Ou não. Eu faço meu boleto pelo banco. Beleza. Emite o boleto pelo banco e vai no sistema e digita lá. A gente cria esse processo para eles. Se vocês quiserem, no final da apresentação vai ter meus contatos, a gente troca informação aí de... Como é que a gente estrutura isso. Beleza? Mas é... Cara, é simples. Muito simples. Isso aí, se você tiver meia hora com os clientes, você consegue elaborar. A minha... Essa é a maneira que eu faço aqui na meta também e a gente criou esse sistema aqui. Desenha no papel a estrutura com o caminho da informação necessária no sistema. Ou seja, quem no cliente emite a nota fiscal, como é que ele... Ele mesmo vai ser o responsável para botar no sistema. Não, não é ele. Então, como é que a informação sai dele e vai para quem é o responsável. Enfim, faz um fluxograma no papel para ficar mais claro para você e para o cliente como é que vai funcionar esse caminho das informações. Ok? Vinícius, e se eu quiser fazer tudo? Tem algumas empresas, alguns clientes aqui da meta que a gente faz tudo. E aí a gente usa o Dropbox para ele mandar as despesas para a gente. Normalmente, são as empresas menores, tá? que a gente prefere fazer dessa forma. Às vezes, ele tem pouca estrutura lá e aí é só ele tirar uma foto e botar no Dropbox que a gente... Nosso colaborador aqui vai com o Dropbox aberto todo dia, responsável lá pelas empresas, ele vai pegar e vai jogando para dentro do sistema. Também dá muito certo. Você tem as duas maneiras de fazer. Uma maneira você faz com os funcionários do cliente, a outra maneira você faz com os seus funcionários. E aí vem o passo 6, galera. O passo 6 é a cereja do bolo, é onde você encanta o cliente, cara. Porque normalmente, para quem a gente vende isso, é o cara que não tem controle nenhum mesmo, tá? Então, quando você mostra um fluxo de caixa, quando você mostra que é o painel de acompanhamento, onde ele consegue enxergar, pô, eu preciso tomar uma decisão urgente isso aqui, porque meu fluxo de caixa vai estourar daqui a um mês, vou antecipar alguns recebimentos, vou postergar alguns pagamentos. Será que olhando o painel de controle aqui, eu não consigo ver se existe um ponto de redução de custo evidente? Às vezes, ele só não viu porque não está mapeado. Quando a gente faz tudo estruturado dentro do sistema, ele consegue enxergar, opa, peraí, por que eu estou gastando tanto de energia elétrica? Posso reduzir isso aqui tendo uma ação tal, tal, tal. e essa também é muito boa. Temos alguma discrepância nas despesas? Cara, isso a gente pega em várias empresas aqui, tá? Vem lá, despesa, sei lá, despesa H, 100, todo mês, janeiro 100, fevereiro 100, 110, março, de repente chega em abril, 1.200. Cara, tem cliente nosso que ia pagando as contas e não ia nem vendo. E aí, nem descobria por que pagou 1.200. Quando a gente joga no sistema, ele olha, peraí, que 1.200 é esse? Por que eu estou pagando esse 1.200? E aí começa a questionar, a gente consegue reduzir as despesas. E ele vê que tem alguém olhando a empresa dele como ele deveria olhar. Mas não tem tempo. Porque o foco dele tem que estar em vender. Vender, vender e vender, como diria o Ciro Botini. Vender, vender. É isso aí. porque se ele pegar o foco dele de vender e trouxer para olhar as finanças, ele perde tempo. E a economia lá fora está difícil, o cara tem que vender. Vender e ter lucratividade. Então, vamos garantir a lucratividade dele para ele vender bem. Então, galera, para finalizar agora, eu acho até que foi mais rápido do que eu imaginava, nem sei quanto tempo levou. Agora, com você. O sistema está aí. Tem o Nibo e tem outras tantas ferramentas aí se vocês quiserem usar. Eu indico o Nibo pelos motivos que eu já dei. Os clientes, ao contrário de mim, vocês já têm eles na mão. Porque vocês já têm os clientes da contabilidade. Eu não tinha, cara. Caiu no meu colo o primeiro cliente, que foi a SHI. Literalmente caiu no meu colo. Eu contei para vocês a história. Mas os demais clientes, eu tive que bater na porta de cada um deles e falar, ó, eu fiz na SHI, deu certo. Acho que pode dar certo aqui também. Vamos fazer. O passo a passo, eu já passei para vocês aí. Se alguém falar que esse passo a passo é complicado de fazer, desculpa. Eu vou ser o primeiro a falar o tempo todo que está arrumando desculpa para não fazer. Porque não tem segredo nenhum. Nenhum. Hoje em dia, tem muita gente falando de BPO, floreando muita coisa e crescendo o bolo. Tem como esse bolo ficar grande? Tem. Tem. N serviços depois desse que você pode oferecer para o cliente. O planejamento estratégico é um deles. Depois que eu tenho tudo formalizado do cliente, por exemplo, tenho lá seis meses, eu já consigo para o ano que vem fazer um orçamento base zero para ele e aí eu vendo, é mais um produto. Se o cara tem estoque, eu consigo colocar o controle do estoque e aí é mais um... Você entende que é mais um cifrão entrando no teu bolso toda vez? e é isso que você tem que olhar? Quando você olha para tudo isso que eu te disse aqui, eu quero que você olhe o seguinte, o que eu estou tentando passar para vocês aqui é a maneira como eu, Vinícius, saí da fábrica em 2012 sabendo o que ia fazer, mas sem saber como ia fazer, esse modelo de negócio me fez sobreviver, me fez crescer e me fez trazer a meta até onde a meta está hoje. É exatamente esse o modelo de negócio. Eu vendo mais coisas na meta? Vendo um monte de outras coisas, mas todas elas partem daqui, desse processo. Então, esse é o processo, é o segredo da meta. Vinícius, por que você está me dando o segredo da meta? Cara, o Nibo me chamou duas vezes para participar do Nibo Conference e a troca que eu tive com aqueles contadores foi muito legal. Eu acredito muito que só existe uma maneira de a gente mudar o país que a gente vive e ela passa impreterivelmente pelo empresariado, pelas empresas, porque são elas que geram empregos. Quando o Gabriel me falou do número de duas mil empresas, se eu não me engano, que fecham por dia no país, cara, eu preciso fazer alguma coisa para isso mudar. E eu acho que essa apresentação aqui e mostrar como a meta faz para vocês copiarem literalmente, porque é essa a minha intenção, é que vocês copiem isso aqui, acho que é a minha contribuição para que a gente tenha um futuro melhor, para que meu filho tenha um futuro melhor, para que minha filha tenha um futuro melhor para mim. Então, depois disso tudo que eu mostrei para vocês, a única coisa que você tem que ter, que eu não consigo passar para você, é a atitude. É você ir lá e pum, fazer, acontecer. Porque de resto, você tem tudo, cara, tudo, tudo está na tua frente aqui, num slide. É só você ter atitude, levar a sério, ter coragem, a gente está precisando muito de pessoas com coragem para fazer as coisas acontecerem. Tem muita gente que fica esperando, ah, isso assim, assim, precisa acontecer para eu mudar, isso assim, assim, precisa acontecer para eu poder crescer. Não. Quem decide é a hora de mudar e quem decide é a hora de crescer é você. Eu fiz a minha parte, eu te mostrei que tem um sistema, eu te mostrei que você já tem os clientes e eu te mostrei o meu passo a passo, que é exatamente como funciona hoje. Se você falar assim, Vinícius, isso aí não funciona nada, eu posso chegar na tua cara e falar mentira, porque eu fiz assim em 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e possivelmente 19, 20, 21, 22, entendeu? Não vou mudar esse primeiro contato. Então, galera, acho que era mais ou menos isso. Obrigado pelo tempo de vocês aí, eu não sei nem quanto tempo durou, mas está aí o site, vai ter mais informações no site, se vocês quiserem, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, fiquem muito à vontade para poder escrever, para poder mandar mensagem, troca, se vocês quiserem mais informações, pode escrever, principalmente pelo WhatsApp, eu respondo, tento responder pelo menos tudo sempre no mesmo dia, mas às vezes não dá, fica para o dia seguinte, mas eu quero muito poder ajudar mais vocês, e de maneira prática, como foi essa apresentação, eu não vou florear nada, eu vou mostrar para vocês como fazer, como eu fiz, e como eu acho que você tem que fazer, você pode mudar do jeito que você quiser, é claro, mas eu estou te dizendo o seguinte, cara, quer fazer uma receita aqui, já deu certo para mim, posso garantir que vai dar certo para vocês também. Vinícius, obrigada, e só para reforçar, o número é esse mesmo, duas mil empresas quebram no Brasil todos os dias. É um absurdo, né? Pois é, e nosso propósito está muito alinhado, que é fazer com que os contadores consigam ajudar esses empresários, de alguma forma, a se manterem vivos e a se recuperarem. É isso, eu acho que é, se a gente conseguir movimentar dessa forma, Mari, houve uma discussão aqui quando eu fiz essa apresentação, que foi o seguinte, entre mim e meu sócio, cara, será que vale a pena mostrar que é tão simples? Porque, teoricamente, a gente cria uma concorrência enorme, quando eu mostro que é simples para todo mundo. Só que, cara, se são duas mil empresas fechando, tem mercado, mas tem mercado, tem mercado para muita gente. É isso aí. Então, a gente resolveu abrir como é que a meta funciona, como é que a gente consegue fazer o... Estou tentando... Ah, agora foi. Todo mundo, né? como é que a gente consegue fazer, espalhar isso de maneira muito rápida. Eu não acho que tem que ser nada elaborado, é uma receitinha de bolo mesmo, é exatamente como a gente faz. Então, quem estiver assistindo esse vídeo e conseguir copiar isso que está aí, ou se tiver alguma dúvida, me ligar, enfim, trocar um pouquinho, se eu conseguir impactar um contador, já são sei lá quantas empresas que esse contador tem. Então, a gente já impactou alguma coisa e já fez alguma coisa para mudar o futuro do nosso país. com certeza. Nilton, queria te agradecer por mais uma vez estar conosco. É um prazer sempre. Por mais uma vez compartilhar os seus aprendizados. A gente acredita absurdamente, né? Nessa troca e nessa ajuda mútua aí para todo mundo se transformar e todo mundo sair ganhando. Então, mais uma vez, obrigada. Queria convidar todo mundo que está nos assistindo para dar um like no nosso vídeo. Sigam o nosso canal no YouTube, ativem o sininho para vocês ficarem sabendo de todas as novidades, todos os novos conteúdos. E queria relembrar que temos Nibu Conference 2019. Você não vai perder, né, Vinícius? De forma alguma, de maneira alguma. Então, queria relembrar que esse ano nos dias 3 e 4 de setembro estaremos no Rio sempre e você não pode ficar de fora de jeito nenhum. teremos os melhores empresários contábeis do Brasil reunidos com muito, muito conteúdo. Quem foi em 2017 foi em 2018 sabe que é o evento do setor contábil que você tem que deixar já uma data reservada no ano para você não perder e aproveitar para levar a sua equipe porque é tanta coisa que acontece, né, Vinícius? É. uma pessoa só não consegue não dá. Não dá. Não dá. Oito trilhas de conteúdo, quatro palestras simultâneas, então, levem sua equipe e garantam que vocês estão aí por dentro de tudo de mais moderno que está acontecendo no setor contábil do Brasil. Sem medo da inovação. Sem medo da inovação, exatamente. Então, queria mais uma vez agradecer a sua presença e falar com a galera que na próxima quinta-feira cinco horas estaremos aqui com um vídeo novo cheio de conteúdo bom para você. Lembrando que o mês de maio é o mês do BPO financeiro então na próxima semana traremos mais novidades sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas, perguntas podem colocar no vídeo pode colocar aqui nos comentários do YouTube mandar um e-mail para o Vinícius ou mandar para contadores arroba-nivo.com.br que a gente vai botar na nossa listinha aqui e pedir para os nossos palestrantes BPO tirarem essas dúvidas de vocês. Então é isso. Vinícius, obrigada mais uma vez. Obrigadão e vamos juntos. Estamos de um sempre. Tá bom? Galera, super beijo e até a próxima quinta. Valeu. Valeu.